A justiça é a base da sociedade Representamo-la com uma balança, porque deve ser equilibrada. Com uma espada, porque deve decidir. A justiça é a base da sociedade. E, no entanto, apesar da percepção generalizada de que em Portugal era lenta ou que pura e simplesmente não funcionava, durante anos, nenhum governo teve coragem de lhe mexer verdadeiramente. Em 2011, o PSD ganhou as eleições legislativas com a promessa de mudar o país. E isso só seria possível se conseguíssemos mudar também o Estado da Justiça. Em três anos e meio, o governo fez a reforma penal e a reforma do regime de recuperação de empresas e da insolvência. Aprovou o novo Código do Processo Civil e o novo Código de Procedimento Administrativo. Fez a nova lei da organização judiciária. Os tribunais passam a ter prazos. Os cidadãos podem acompanhar as atividades dos tribunais. Reforçou os meios para a resolução alternativa de litígios. Extinguiu os expedientes dilatórios. Acabou com prescrições. Aumentou os meios da polícia judiciária. Podem parecer-se só palavras, nomes complicados. Mas agora veja os números. Entre 2010 e 2013, a taxa de eficiência da Justiça portuguesa passou de 28 para 36%. A taxa de resolução, de 92 para 126%. O número médio de dias de disputa por processo foi reduzido de 517 para 486. E hoje temos menos de 120 mil processos pendentes nos tribunais. O governo fez a maior reforma da Justiça na história da nossa democracia. E fê-lo porque não teve medo de enfrentar as resistências que se levantaram. E como os números provam, o que o governo fez foi aproximar a Justiça dos cidadãos e das empresas e não afastar. Encerrou apenas os tribunais que tinham menos de 250 processos e transformou tribunais de competências genéricas em tribunais de competências especializadas. Antes um cidadão podia ter de atravessar vários distritos para tratar do seu caso. Hoje tem todas as especialidades no seu distrito. A Justiça é hoje mais próxima. Mais acessível, mais rápida, mais eficiente. Acima de tudo, é mais justa. Os juízes têm prazos. O cidadão pode participar nos conselhos consultivos e escurtiná-los. Entendo que esta era uma reforma necessária, traz um novo paradigma para a Justiça, torna a Justiça mais próxima dos cidadãos, mais célebre e, acima de tudo, mais humana. Apesar da polémica levantada com o fecho de alguns tribunais, o cidadão tem que compreender que os tribunais são órgãos de soberania que visam resolver conflitos. Não são nem hospitais, nem escolas. Fecharam alguns tribunais para que outros pudessem ganhar mais competências e tornar-se mais especializados. As consequências do governo liderado pelo PSD só podem começar a ser vistas agora. São os sinais positivos. Não só na Justiça, mas em todas as áreas. Na recuperação do emprego, nos aumentos das pensões e do salário mínimo, na devolução de rendimentos aos contribuintes, num IRS mais amigo das famílias graças à fiscalidade verde, na enorme descida do déficit e dos juros que Portugal paga. As autarquias reduziram as suas dívidas para valores de 2010. As PMEs estão a pagar os juros mais baixos desde 2009 e a ter mais acesso ao crédito. Desde 2007 que não nasciam tantas empresas. As exportações e o turismo estão a atingir máximos históricos. Há quem queira ficar sempre bem na fotografia e há quem não tenha medo de fazer o que tem de ser feito. O PSD não tem medo, porque isso é que é ser social-democrata. Ser social-democrata não é construir uma falsa sensação de qualidade de vida a troco de um endividamento brutal que um dia todos vão ter de pagar e com juros altíssimos. Ser social-democrata é construir uma sociedade que assenta numa economia saudável, que não hipoteca o futuro em nome de índices de popularidade e que protege os mais desfavorecidos. Em 2011, éramos um país descrente e desacreditado. Hoje, somos um país em que o mundo acredita. Mas, acima de tudo, somos um país em que nós, portugueses, acreditamos. É esta mudança que estamos a fazer. É esta mudança que vai continuar. Nós trouxemos a verdadeira mudança a Portugal. De tal maneira que me parece inequível que, a seu tempo, Portugal poderá escolher entre prosseguir essa mudança indispensável ou regressar ao passado. Mas ninguém terá dúvidas de que uma mudança importante no país passa pelo PSD, porque tem sido o PSD não apenas a âncora da estabilidade política no país, mas também o verdadeiro motor da mudança que se está a empreender na sociedade portuguesa. PSD. Acima de tudo, Portugal.